Música Caso a sua máquina gesto e esteja com a luz vermelha piscando, mesmo após o abastecimento do reservatório de água, siga as instruções a seguir para retornar o funcionamento do equipamento. Posicione a alavanca na opção central. Insira a cápsula de retrolavagem. Aperte e segure o botão azul até começar a sair água pelo bico de extração. A sua máquina aquecerá por 60 segundos. Aguarde os botões estabilizarem. Pronto! Agora você já pode voltar a degustar a sua bebida preferida 3. Música 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 Música